Eu sou a Maria Jumabe. A família para mim é o grande pilar da minha vida. A minha família é uma família humilde, que tudo o que tem foi à custa do seu trabalho. O meu pai veio de Braga, a minha mãe veio de Torres Novas, vieram para Lisboa muito novos trabalhar e a vida não foi muito fácil para eles no início. Agora, lutaram muito, a minha mãe trabalhou imenso e o meu pai para nos conseguir dar educação e dar conforto em casa. E eu aprendi com a minha mãe esses princípios de lutar, lutar, lutar e nunca desistir. Eu acho que isso é o mais importante da vida também. É a nobreza de sentimentos, mais do que a nobreza que vem dos brasões ou dos estatutos que as pessoas têm é a compaixão e o amor e a generosidade. O amor é uma hóstia que deveríamos receber de joelhos.